Fala Pacholada, tudo bem com vocês? Aqui Leonardo Bergeri, eu vim falar sobre Luizito Soares. Ele vai sair do Grêmio? Não sei, sinceramente não sei, ninguém sabe, talvez nem ele, Luizito Soares, saiba ainda se ou quando ele vai sair do Grêmio, mas a gente vai especular algumas coisas, trazendo também a minha opinião, porque sinceramente, eu acho que você também, torcedor gremista, já está cansado de ouvir tanta coisa na mídia, mas antes, acessa kto.com, usa o promo code PACHOLA em letras maiúsculas, que vai te garantir 20% de bonificação no teu primeiro depósito, lembrando que kto.com é o site para maiores de 18 anos, então acessa lá, te registra e usa o promo code PACHOLA. Pois bem, Luizada, sobre Luizito Soares, mais uma semana decisiva começando, lembrando que no sábado a gente pega o Atlético Mineiro em casa, na outra quarta-feira já tem o jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil, e de novo, para variar mais uma vez, o Luizito Soares está em volta. Informações do Uruguai, informações da Argentina, tem gente aqui no Rio Grande do Sul cravando que ele vai, que ele fica, que ele vai aposentar, vai não sei o que, calma. Primeira coisa que a gente tem que ter aqui é calma. Tem muita informação vazada, tem muita informação de quem acha, de quem não sabe, aí no Uruguai fala-se uma coisa, a Argentina é outra. As informações mais precisas que existem, e eu queria falar aqui para ti, torcedor, é sobre a própria MLS. A MLS, a Major League Soccer, a liga de futebol, de bola redonda dos Estados Unidos, ela tem um limite de jogadores que podem ultrapassar o teto salarial. E o Inter Miami, caso vocês ainda não saibam, joga nessa competição. Então, existe lá um teto salarial onde apenas três jogadores podem ultrapassá-lo, e esse já é um problema que a equipe do Inter Miami tem passado, porque o Messi ultrapassou, por exemplo, esse teto, tem lá outro jogador também, que agora não vou lembrar o nome, também pouco importa, mas tem outro jogador também, e ainda tem o Sete Busquets que vai passar essa linha. Já são três jogadores. O Rody Alba está próximo de ser anunciado lá, ele vai ficar no teto, ele vai ficar no limite, ele não vai ganhar, por exemplo, o salário que ganhava nos tempos álbuns de Barcelona. E aí entra a primeira questão, Luiz Cid Soares, caso de fato vá para o Inter Miami, vai topar ganhar muito menos? Vai topar ficar no teto salarial da MLS? O que o time lá vai fazer? Fala-se de dispensar esse jogador, que eu nem lembro o nome de todo o significado que é, então para dispensar ele lá. E aí entra o Luiz Cid Soares, mas cara, vamos ser bem sinceros aqui, e aí de novo, sentimento de torcedor, está cansativo, está chato, e a gente cobrou sempre uma posição do Grêmio para que o Grêmio se manifestasse, Paulo Calefi fez isso, Alberto Guerra fez isso, o próprio Renato Portaluppi já se manifestou em outros momentos, tem a situação da viagem ou não para Barcelona para tratar o joelho, são várias as coisas e o Grêmio já se manifestou. Mas eu acho que o mais importante nesse momento, eu estou falando como torcedor e também como comunicador, é muito importante que o Luiz Cid Soares falhe, mas falhe, apareça na frente de uma câmera, peça uma coletiva, ou que faça um vídeo mesmo no próprio Instagram dele, ao invés de ficar mandando emoji que a gente não faz a mínima ideia do que significa, faz um vídeo, fala com o torcedor do Grêmio, a gente está aqui para dar carinho e dar apoio para o Luiz Cid Soares, a gente topou que ele fizesse o tratamento, ficasse um tempo fora, se fosse o caso, mas é que, cara, toda semana tem sempre um rolo novo, e tudo bem, a gente sabe que o jogador da estirpe do Luiz Cid Soares, ele vai sofrer com assédio, ele vai sofrer com as questões extra-campo, vai sofrer inclusive fisicamente, porque ele está tomando um pau em todas as partidas, a arbitragem está nem aí, mas a gente sabe também que é muito importante que ele fale com o torcedor, que ele se manifeste, que ele diga, olha, realmente tem uma proposta, realmente eu estou afim de sair, eu vou ficar aqui, eu vou cumprir o contrato, fala Luiz Cid Soares, é quase uma campanha que eu estou começando aqui, fala Luiz Cid Soares, porque a gente, sinceramente, não aguenta mais sofrer, pensando se o Luiz Cid vai, se volta, se fica, se faz cirurgia, se faz tratamento, cansa, cansa, a gente está mais de mês falando sobre isso, e o único que sabe de verdade, se vai ficar no grego, se vai fazer cirurgia, se vai para Barcelona fazer tratamento, se vai para o Inter Miami, se vai aposentar, é o próprio Luiz Cid Soares, eu não estou aqui para defender saída dele, muito pelo contrário, eu quero que ele fique, ele erga a taça de campeão na Copa do Brasil conosco, mas, por favor, Soares, fala de uma vez, se manifeste, é só o que a gente está pedindo, e eu não estou pedindo isso para um jogador de 18, 19 anos não, eu estou falando para o quarto maior artilheiro em atividade no mundo, é um cara que já deu entrevista várias e várias vezes, sabe o que e como falar, por mais que ele chegue na coletiva, ou nessa entrevista, nesse vídeo que ele faz, e fale um monte de groselha, um monte de nada com nada, umas falas Luiz Cid Soares, esse silêncio está doendo aqui no nosso coração do torcedor grevista, é só o que eu peço, fala Luiz Cid Soares, valeu, me segue no Instagram, é o Nairon Underline Wobber, deixa nos comentários também, o que você pensa, a única coisa que eu estou aqui para pedir é o seguinte, fala Luiz Cid Soares, fala, explique-se com o torcedor grevista, fala o que está acontecendo, a gente está aqui para te ajudar, para te defender, e para comprar essa briga contigo também, deixa também o teu like, se inscreve no canal da Rádio Pachola, e não esquece de acessar kteo.com, valeu, Luiz Cid Soares, até mais!